E na edição de ontem no Balanço Geral, a gente mostrou imagens que foram capturadas pelas câmeras de segurança de um prédio residencial aqui da cidade de Itajaí. Um caso que gerou muita comoção e revolta em toda a população. Afinal de contas, com aquilo que a gente viu, não tem como não se revoltar, né Bruna? Um homem de 26 anos conseguiu invadir um condomínio e de forma brutal, ele espancou uma funcionária que trabalhava no local. A vítima de 55 anos de idade conversou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem e contou tudo como aconteceu e os momentos de pavor que ela teve que enfrentar naquela situação. A gente vai acompanhar agora na reportagem. O suspeito tem diversas passagens por furto, segundo a polícia. Ele agora vai responder pelos crimes de tentativa de furto e de homicídio. Enquanto isso, a vítima, uma senhora de 55 anos, se recupera em casa com dores pelo corpo. Os hematomas estão no rosto, pernas, na cabeça e nos braços. A mulher, que trabalha quase 10 horas por dia em dois empregos diferentes, achou que perderia a vida nas mãos do suspeito. A ação do homem aconteceu depois que ela perguntou o que ele estava fazendo dentro do prédio. Quando acionou o alarme, eu levantei de onde eu estava, no meu quartinho, e fui até a porta. E eu me deparei com ele. Ele já estava na porta para entrar na garagem. Percebi que eu não conhecia a pessoa e perguntei para ele o que ele queria. E ele disse para mim, nada. Aí ele começou a olhar para mim com desconfiança, meio esquisito, e olhava para uma bicicleta que estava parada, que era de uma moradora, à frente. E ele foi na direção da bicicleta. Eu chamei, opa, eu disse, o que tu estás querendo aqui? Tu não tens nada para pegar aqui, nada para fazer, então vamos embora. Quando ele abriu a porta, ele voltou e onde começou a agressão. A agressão sofrida pela funcionária aconteceu na manhã desta terça-feira, neste prédio no bairro Ressacada, em Itajaí. Esta não foi a primeira vez que um suspeito tentou furtar objetos na garagem do edifício. Nem as portas do condomínio garantiram a segurança do local. Depois da agressão, a mulher gritou por socorro e viu o suspeito sair correndo. Quando ele escutou que começou a aparecer, ter movimentação, foi onde ele correu. Ele correu rumo à rua, né? Pessoas viram ele correndo até para o meio do mato, eu acho. O responsável pelo edifício já anunciou que novas medidas de segurança serão tomadas para evitar episódios como este. A mulher agredida de 55 anos agora só pensa em voltar a trabalhar. E espera que a justiça seja feita com o suspeito. Isso tudo vai passar e peço a Deus, né? Que não sei onde é que está, que a justiça coloque a mão nele, que a justiça resolva, né? Que ele não volte mais para a rua fazer isso, né? Porque eu não penso só em mim, eu penso em outras mulheres que trabalham. Eu não sou a única. Isso é um real absurdo, é revoltante. Gente, dá aquela... é complicado demais, né? O homem aí que você viu que aparece nas imagens, ele segue preso e é conhecido. Produção, posso chamar ele de vagabundo? Segundo a vítima, a empresa que presta serviços terceirizados para o condomínio, onde ela trabalha, né? A mulher agredida e também o próprio condomínio estão auxiliando e dando suporte a essa mulher, vítima de toda essa agressão. Segundo a polícia militar, esse homem, mostra a imagem dele lá, produção. 31 boletins de ocorrência contra ele. Veja só, ele já é conhecido aqui no litoral norte de Santa Catarina. Várias vezes que já noticiamos, né? Na imprensa regional, a situação e os atos dele. Outra vez, ele fez vários atos no bairro Tabuleiro, no bairro Camboriú. Também no centro da cidade de Balneário Camboriú. Então, gente, já é conhecido. Mas o Código Penal Brasileiro, volto a tocar nessa tecla aqui, infelizmente acaba incentivando, né? Mediante a frouxidão do seu sistema, ações como essa. E sabe qual é a verdade? A polícia vai e prende, daqui a pouco ele está solto. Não vai ficar preso por muito tempo, né? Se em atos de crime, homicídio, que a gente quer registrado no nosso país, são soltos, imagina numa situação como essa de agressão. Então, infelizmente, esse caso aí registrado, ele vai ser solto, pode ter certeza disso. Se ele não tem advogado, recursos particulares para pagar o advogado, o Estado assegura ele, porque também é um cidadão e tem direito para isso. Agora é revoltante, gente. Isso não pode acontecer, continuar acontecendo. Tá aí, ó, mostra ele lá. Conhecido aqui no litoral. Já fez várias vezes, 31 boletins de ocorrência e continua atuando, sou um solto, sabe por quê? Porque é crime de menor grau ofensivo. É o que diz o Código Penal. Infelizmente, é revoltante. Estou revoltado com essa situação. Não pode voltar a acontecer. Agora ela vive na insegurança. Você pensa que está seguro, com a chave fechada, tem vídeo monitoramento no condomínio, mas, na verdade, isso não está acontecendo nem quando se tem todo um equipamento de segurança para manter a tranquilidade dos moradores e também das pessoas que trabalham e presta um serviço aqui na nossa região. Então, vamos lá.